Informação, boa noite Moisés. Boa noite Buganza, pra você e pra quem está acompanhando o Cidade Alerta. Nós estamos aqui no Jardim Leonor, onde o Corpo de Bombeiro acabou de fazer aqui, finalizar os trabalhos no combate às chamas por aqui. Um terreno vazio com bastante pallets que acabou sendo consumido pelas chamas. Nós estamos aqui agora com o oficial Drula, que vai dar mais detalhes e mais informações pra gente sobre este incidente e também como foi os combates. Oficial, o pessoal aqui chegou a falar alguma coisa do que aconteceu, como que iniciou esse incêndio? Na realidade a gente recebeu diversas ligações, numa sequência, falando que esse incêndio, a princípio em pallets de madeira ali, que estava se alastrando e chegando próximas às residências. Chegando no local, tentamos coletar algumas informações, mas a vizinhança, de maneira geral, não soube informar como iniciou esse incêndio. Deu muito trabalho pra poder combater essas chamas aqui? Muita água pra poder acabar com este fogo? Bom, de maneira geral o incêndio estava controlado, então isso não foi uma dificuldade tão grande. A questão principal aqui é justamente essa dinâmica da água, inclusive o combate ele está controlado, mas ainda não finalizado. A nossa equipe está deslocando pra um hidrante agora pra fazer o abastecimento no caminhão e posteriormente vai retornar aqui pra terminar o rescaldo por completo. Aqui a gente pode ver que tem algumas casas ao lado aqui desse local. Esse fogo chegou aí pra alguma dessas residências ou não chegou a oferecer risco pros moradores aqui da vizinhança? Bom, o incêndio ficou controlado ao local aqui que as imagens estão mostrando, né? Se observar, tem muros de alvenaria, o que colaborou pra que ele ficasse controlado. Além disso, tem duas caçambas aqui na parte da frente da rua que também colaboraram pra que aquele incêndio dentro dela não se alastrasse. Tá certo. E nenhuma vítima aqui no local? Isso, sem vítimas. É isso, Buganza. Apesar aí de muita fumaça no local, este fogo aqui gerou bastante fumaça aqui. As fumaças estão invadindo a casa das pessoas, dificultam um pouco a respiração de quem está por aqui, mas as chamas já foram controladas, os bombeiros já até guardaram os equipamentos, o caminhão já saiu aqui pra voltar pro batalhão. Mas tem um detalhe que chamou bastante a atenção da gente aqui, enquanto nós estávamos esperando aqui pra conversar com o oficial, que é o seguinte, este interfone que fica do outro lado da rua não resistiu ao calor do fogo e acabou derretendo. Ele tá bastante danificado aqui, ó, ele tá bem quente até, chegou a derreter aqui a parte de cima do interfone. E não, a parede também tá bem quente, não resistiu aí a caloria, né, deste fogo e acabou derretendo. Mas, graças a Deus, nenhuma outra residência foi atingida, o fogo ficou apenas dentro desse terreno vazio. É só a fumaça mesmo que chamou bastante a atenção dos moradores e acabou assustando o pessoal que mora aqui no Jardim Leonor. O pessoal agora tá voltando pra casa, foi liberado aqui a passagem da população pela rua, a rua tava fechada, mas este incêndio aí foi finalizado, foi extinguido pelo corpo de bombeiro, Buganza. As imagens aéreas que você acompanha, só aqui a imagem do drone mostrando do lado de cima como ficou o local depois desse incêndio. Eu vou até pedir pro Moisés, se conseguir novamente falar com o oficial, pra gente trazer informações da zona norte da cidade. Enquanto isso, a gente vai circulando com as imagens que você vê aí, ó, o trabalho pra conseguir combater o incêndio. Esse outro incêndio já é na zona norte de Londrina. Veja só, uma casa que está em construção, estava ali lotada de pneus, começa o incêndio e esse incêndio tava sendo visto de longe. Muita gente ficou apavorado quando viu, porque já imaginou o pior. A gente já pensa o quê? Tá acontecendo uma tragédia, não é? A gente já pensa que tem feridos no local, que pode ser pior, uma fumaça preta toma conta da zona norte da cidade de Londrina. Eu não sei se você viu, se você mora perto, trabalha perto. O Moisés está chegando pra gente, trazendo mais informações sobre esse caso, 18h05. Durante a tarde só se falava nisso, aqui em Londrina, nesses incêndios que tomaram conta de Londrina. O oficial permanece com você, Moisés? A gente consegue ter informação desse incêndio na zona norte? Olha, Buganzia, o oficial falou aqui que ele não chegou aí nessa ocorrência, pra atender essa ocorrência, mas a informação que ele tem é que foi um incêndio em alguns materiais plásticos ali, em borracha, e foi rapidamente controlado. Foi um incêndio ali, meia hora o corpo de bombeiro já conseguiu apagar as chamas, porque era uma casa em construção, então não tinha muita coisa pra ser queimada. Apenas alguns entulhos ali de plástico e borracha que estava na parte da frente da residência. Então, a fumaça chamou bastante atenção, uma fumaça preta que tomou conta ali da região, dava pra ser observada de longe, mas sem gravidades este incêndio foi controlado rapidamente, porque era só uma borracha ali e plástico também. Volto com você. Apesar da gente, com certeza, comemorar que não temos vítimas no local, a gente vê que a fumaça continua por aí, incomodando os moradores que estão passando, e o trabalho também, não é, Moisés? Estou vendo até o pessoal ali da Copel, acredito, já chegando por aí, porque deve ter atingido a fiação. É isso mesmo, e até é difícil de enxergar o pessoal que está ali trabalhando, né? O pessoal da Copel veio aqui pra trabalhar na rede elétrica, porque foi atingida. Inclusive, não sei se vai dar pra ver na imagem aqui, mas tem alguns fios que eles chegaram a ser arrebentados ali por conta do calor, do fogo, e aí o pessoal da Copel veio pra cá pra poder fazer o desligamento e evitar o risco de choque elétrico e, quem sabe, até um outro incêndio. Mas ali dentro das duas caçambas, onde tinha bastante madeira, bastante pallet, bastante pedaços de móveis, ali é o ponto onde mais tem fumaça saindo. E, pelo que a gente consegue observar aqui, essa fumaça vai seguir aí saindo e levantando por bastante tempo, incomodando os vizinhos e dificultando na respiração. E também, em quem precisa passar aqui na rua, acaba ficando com a visibilidade bem baixa. Então, quem for passar aqui pela rua Ébano, é bom tomar cuidado, é bom ficar atento, porque pode acontecer um acidente, é um motoqueiro passando ali agora, de repente ele já sumiu em meio à fumaça, já não tem como ver. Então, se vem uma pessoa, um carro, uma moto de frente, é perigoso pra quem tá transitando, não dá pra enxergar, a visibilidade é bastante baixa, bastante reduzida, reduzida por conta dessa fumaça. Então, é bom o pessoal ficar atento aí, tomar cuidado. E quem mora aqui na região e está acompanhando o Cidade Alerta também, evitar ficar muito tempo pra fora ali, pra não ficar respirando essa fumaça, porque ela acaba fazendo mal pra gente, acaba afetando...